Olá gente, o Gildar que tá sempre ligadinho no meu canal, vendo meus vídeos, que eu fico super feliz Hoje dia 30 de julho, é o dia do meu aniversário, isso mesmo gente Eu sei que muita gente vai ver esse vídeo depois, é claro Mas o foco aqui nesse vídeo é o bolo que eu vou ensinar nesse vídeo E eu tô começando já a receita, como eu festejei no dia 29 E eu tô gravando esse vídeo no dia do meu aniversário Até eu tô com uma cara assim, um pouco de ressaca, porque eu fui dormir tarde e tal, né Tinha lá meus amigos, todos, familiares Eu começo mostrando o bolo que eu guardei, que restou do meu aniversário Que é esse bolo aqui, é o bolo de leiteninho, gente Olha que maravilha, eu separei um pedaço do meu bolo Pra guardar, pra mostrar pra vocês como que fica esse bolo É um bolo que você come, você quer de novo e que não sobra E também não tem desperdício nos pratinhos, porque é um bolo muito gostoso Melhor do que aqueles que você compra, certo? Em certas confeitarias, isso mesmo Então, opa, eu vou ensinar... Tô bem muito gelado Então, vou ensinar vocês a fazer esse bolo maravilhoso Passo a passo, tenho certeza que vocês vão aprender E vou experimentar, quero mostrar as rosas que eu ganhei Da minha filha, olha só Eu amo flores, rosas, olha que lindas Nossa, muito linda Muito linda, linda, linda Fiquei super feliz Tem uma homenagem que ela fez aqui Lá na festinha com a música Primavera Porque eu sou fã do Timaya, né? Eu sempre gostei dele, gosto das músicas dele Nada mais surpreendente que a pessoa sabendo do que você gosta E faz uma surpresa pra você Não tem dinheiro nesse mundo que pague isso, gente Não tem nada uma pessoa chegar e fazer uma surpresa pra você Inesperada Isso é o maior presente que existe Então, maravilhada Lindas Agora vamos experimentar o bolo Então Olha só Então, bora lá Tá geladinho Gostoso Vamos abrir o bocão aqui E muita calma nessa hora Gente, olha aqui Meu Deus Pensa em uma coisa gostosa Muito bom Delícia Maravilhoso Maravilhoso Então Vou ficando por aqui E bora lá comigo Aprender a fazer esse bolo maravilhoso Eu sei que o vídeo tá se estendendo Mas eu tô explicando Tô conversando com vocês Eu gosto de interagir com vocês, ok? Então, bora lá Receitinha do bolo comigo Beijos Então, gente Bora lá A preparação Desse pandeló Delicioso De leite ninho Bom O que a gente vai precisar Aqui eu tenho Sete claras Sete gemas Uma colher de sopa De pó royal Três colheres De sopa De leite ninho Duas xícaras e meia De farinha De trigo Ok Uma xícara e meia De água Como eu tô usando Leite em pó Não vai ser necessário Eu colocar o leite Porque eu já tenho Leite em pó Então vai Uma xícara e meia De chá de água Uma xícara e meia De açúcar Ok? Então, bora lá A preparação Deixa eu colocar Essas coisas pra cá Vamos lá A preparação Né? Desse pandeló Que é uma delícia Que é para o meu Aniversário Agora dia 30 de julho Vamos colocar Pra lá Pra cá Porque agora A gente vai bater As claras Vamos colocar A batedeira Pra cá Deixa eu ajeitar Aqui Vamos colocar As claras Aqui Não tem segredo É um pandeló Muito gostoso Vamos descer Aqui E vamos bater Prontinho Gente Batemos A nossa clara Em neve Como vocês Podem ver Olha Tá bem durinha Olha só Que coisa mais linda Agora eu vou reservar Essas claras Em outra vasilha Que aqui A gente vai bater As gemas Com açúcar Então eu vou colocar Em outra vasilha Essas claras Batidas Aqui nesse mesmo Recipiente Nós vamos bater As gemas E o açúcar Não precisa nem Lavar Gente Vamos encaixar Aqui Vamos deixar Vamos deixar Essas claras Pra cá E vamos colocar As gemas Sete gemas E o açúcar E o açúcar Agora Bora lá bater Prontinho Batemos Batemos A gema Com o açúcar Até formar Um creme Agora Gente Nós não vamos Precisar Mais da Batedeira Vamos colocar Ela pra lá Ali no canto Aqui está Aqui está O creme Que eu bati Olha só Que bonito Vocês estão vendo Agora o que A gente vai fazer Aqui A gente vai Alternando O seguinte A farinha A gente vai Jogando A farinha Aos poucos Deixa eu tirar O pão duro Daqui Que eu vou Mexer Com o fuê Pra ficar Mais airado Aí nós vamos Colocando O leite Em pó Vamos colocar Tudo Já pode Colocar Tudo A água E vamos Mexendo Com o fuê Vamos Jogando A farinha Com a água Vamos Mexendo Vamos Colocar O restante Da farinha Mais um pouquinho De água Olha Gente Foi uma xícara De água Eu pedi Uma e meia Aí vocês vão Mexendo Nesse ponto Aqui Vocês vão Colocar O Pô Royal Esse Bolo Pampão De ló Ele é Muito Fofinho Muito Gostoso E leve Também E com gostinho De leite Em pó Agora A gente vai Colocando As claras Olha só Que coisa Mais linda Gente Vocês estão Vendo Coloque Um pouco Vamos Mexendo Aos poucos Ó Bem Carinhosamente Delicadamente Delicadamente Carinhosamente É Tem que fazer isso Por amor No que você faz Se você não colocar amor Como é que vai ser Né Ó Assim Vai levantando Vai levantando Ó Guarde essa receita É pra Qualquer Qualquer Bolo De aniversário Gente Aproveita essa receita Ó Vamos colocar O restante Das claras Claras Em castelo Como fala em Portugal Né Em castelo Castelo Ó Tem que ter Um fuê Toda dona de casa Chefe de cozinha Tem que ter Um fuê Ó Vai lá embaixo Puxa Segredo Pra você Fazer esse bolo Simples Também Se você não quiser Fazer recheado Quiser fazer Ele simples Você pode Fazer também Quer substituir O leite Por o suco De laranja Pode Também Fazer um bolo De Um pão de ló De De laranja Ó Vai lá embaixo Puxa Puxa Olha que massa Linda Ela vai ficar Super Airada Super Fofinha Ó Cês tão vendo Super Fofa Prontinho Agora Enquanto Eu tava fazendo Preparando Todo o bolo Batendo Eu liguei Meu forno A 230 Graus Se você já deixa Seu forno Aquecendo Aqui eu tenho Uma forma Dessa daqui Eu não sei Qual é a medida Dessa forma Eu não sei Uma forma padrão Vamos dizer Pra ficar mais fácil Pra você Desenformar Se você for fazer Passa a manteiga No fundo da forma E coloca o papel Manteiga Fica super fácil Gente Super facinho Agora Vamos colocar O nosso bolo Vai puxando Com carinho Amor Tudo que eu faço Na minha vida Eu boto carinho E amor Pra sair bem feito Senão não sai Gente Não sai Deixa eu raspar aqui Pra sair um pouquinho Aqui né Prontinho Olha só Agora A gente vai levar Em forno Pré-aquecido Em 230 graus Mais ou menos Por 30 minutos Aí quando você Espetar um garfinho Ou o palitinho Sair sequinho Já está pronto Agora a gente vai A preparação Do creme Pra esse bolo De leitininho É super fácil Como eu disse Pra qualquer festinha De aniversário E o bolo De leitininho É um dos mais caros Custa caro Esse bolo Gente você pode fazer Em casa Aqui eu tenho Duas latinhas Daquele leite Moça Aquela moça Que nunca fica velha Né Eu estou usando Duas latinhas Eu gosto muito Do Daquela moça Que não fica velha Porque eu acho Que é menos doce Do que os outros Leites condensado Que é puro açúcar Usando duas latinhas Está aqui ó Eu vou precisar também Duas caixinhas De creme de leite Tem que ser sem soro E essas caixinhas Não vem com soro Ok? Eu vou precisar De gelatina Sem sabor Que é essa gelatina Aqui ó Pra hidratar Eu vou hidratar Depois Pra gente misturar A esse creme Leite em pó Vou usar umas Quatro colheres De sopa Manteiga Tem que ser Manteiga Sem sal Olha só E você encontra No mercado Elas É um quadradinho Assim ó E você pega Sem sal Um tabletinho Cada tablet Desse daqui Tem duzentos gramas Então esse daqui Tem duzentos gramas Ok? Então o que Que a gente vai fazer A gente vai pegar A manteiga E vai cortando Em pedaços Vai jogando Aqui dentro Não pode ser Muito gelada Gente Deixa ela ficar Assim Em temperatura Ambiente Pra ficar mais fácil Pra bater Essa daqui Ainda tá um pouco Durinha Ó É manteiga Não é margarina Aí vamos colocando Tudo lá dentro Vamos dar uma Quebradinha Pra facilitar Né? Na hora de bater A gente vai ter Que fazer um creme Uma delícia Gente Você pode fazer Pra vender E ganhar O seu dinheiro Como eu disse Esse bolo aqui É um dos mais caros Que tem Então Vamos bater Agora Vamos colocar Isso pra cá Vamos ajeitar A batedeira Prontinho Agora eu vou ligar A batedeira Batemos Até formar Um creme Agora a gente Vai colocar As duas caixinhas De creme de leite E vamos colocar Agora também As quatro colheres De leite em pó Vou pegar uma colher aqui Vamos colocar o leite em pó Uma Bem cheia Duas Três Quatro Vamos dar uma misturada De leve E vamos continuar Batendo esse creme Por último A gente vai colocar A gelatina E depois Dá mais uma batidinha Então bora lá bater Bom gente Batemos aqui O creme Agora a gente Vai acrescentar A gelatina Sem sabor Que eu deixei Hidratar Por dez Segundos Vocês vão Misturar bem Vão ligar A batedeira E ir jogando A gelatina Bom gente Batemos Ele vai estar Molinho agora Mas nós vamos levar A geladeira Para ele Endurecer Porque tem a gelatina Aqui E ele vai fazer O processo De endurecimento Endurecimento Né Então ó Ele vai ficar assim Cremoso Mas quando ele for A geladeira Ele vai ficar Na consistência Para você rechear O teu bolo Então Quando tiver Tudo prontinho Aqui eu volto Para mostrar Para vocês Então até já Bom meus amores Aqui está O recheio Eu deixei Quarenta minutos No congelador Para que ele Ficasse mais Durinho Rápido Vocês acharam Que não ia ficar Um é Durinho Né Mas fica Viu Tem que ser feito Esse processo Para ficar igual Ao bolo De leite ninho Que vocês compram Nas padarias E tal Olha só o creme Como que ficou Desse jeito Né Olha só o pão de ló Gente Vocês lembram Que eu coloquei O papel Vegetal Embaixo Né Então eu dividi O bolo embaixo Em duas vezes Olha aqui E voltei Aqui na forma Aqui está A outra metade Do bolo Olha que pão de ló Mais lindo Vocês estão vendo Super fofinho Aqui eu tenho o guaraná Eu vou molhar Com o guaraná Para ele ficar Bem molhadinho Bem gostoso Aí vocês tentam Molhar Os cantinhos Prontinho Agora a gente vai jogar O recheio Olha só Que maravilha De creme Lindo né Agora a gente vai pegar A outra parte Do bolo Opa Grudou 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 Vamos Tcharam Pessoal já acostumou Com o meu Tcharam Se eu não faço Ah mas você não Fala Não fez né Gente Lava bem as mãos Lava sempre As mãos Olha só Que maravilha Aí vocês dão Uma apertadinha Assim Deixa eu limpar Minha mão aqui Você tem que ter Um pano úmido Para sempre limpar As suas mãos Para não pegar A bactéria Vamos dar Uma furadinha E nós vamos Jogar guaraná Aqui por cima Eu bato o recheio Não Gente É o seguinte Enquanto eu preparo A cobertura Tudo que eu vou fazer Com o chantilly Vou limpar Todo aqui Deixar organizadinho Vocês colocam Na geladeira Bom meus amores Agora a gente vai Bater a cobertura Do meu bolo Então O que eu vou precisar Eu estou usando Eu gosto de indicar Coisas boas Para vocês Ok Para que não saia Nada errado Aqui eu estou usando Esse chanty mix Da Amélia Vocês estão vendo Vem um litro Antes de bater Vocês tem que deixar Na geladeira De um dia para o outro Então eu vou colocar Aqui Vou pegar a minha Lavecinha Medidora Aqui E vou colocar Deixa eu ver Aqui Uns 600 ml Desse chantilly Aqui dentro Prontinho E nesse chantilly Na hora que estiver Batendo Vai duas colheres Bem cheias De leite Em pó De leite Em pó Ok Na hora que eu estiver Batendo O chantilly Que ele estiver Durinho Aí eu vou Acrescentando Duas colheres De leite De leite Em pó Vamos levantar aqui Vamos tirar Vamos tirar aqui O batedor Maravilhosa Essa batedeira Quem tiver oportunidade Compre Olha É maravilhosa Amo essa batedeira É tudo de bom Bom gente Então deixa eu colocar Para lá Vamos tirar Vamos juntar Aqui Na lateral Olha o ponto Tá vendo O ponto do chantilly Olha aqui Agora A gente vai Confeitar O bolo Nós vamos Passar o chantilly Para tirar As imperfeições Né gente Nós vamos cimentar O bolo Bom gente Acertamos O nosso bolo Como vocês podem ver Para ele ficar Perfeito Para não ficar Assim torto Às vezes sai um pouco Tortinho Gente Isso daqui Se chama Manga De confeitar Aí vocês Compram Os bicos Eu tenho esses bicos Aqui faz tempo Eles não estão Nem muito bons Eu preciso comprar Uns bicos novos Mas é uma manga grande Como que você vai fazer Para colocar o chantilly Aqui dentro Você vai dobrar A manga Né gente Aqui Eu paguei baratinho Cinco reais Olha Tá vendo aqui ó Vai deixar um buraco aqui E vai pegando O chantilly E vai colocando Aqui dentro Tudo aqui dentro Vai empurrando Tudo lá dentro Bom gente Agora nós vamos fazendo As pitanguinhas Olha só Vamos fazer de três Ó Uma Duas Três Uma Duas Três Uma Duas Três Bom gente Está feito Os bicos Do lado do bolo É super fácil Vocês tem que ir praticando Olha que bolo bonito Né Agora em cima do bolo Eu vou colocar Uns confeitos De chocolate branco Ó São confeitinhos Assim Então Eu vou colocando Por cima Minha gente Já está pronto O meu bolo Do meu aniversário Que vai ser a festinha Hoje Dia 29 de julho É uma sexta-feira Mas na realidade Meu aniversário É dia 30 de julho Esse vídeo Vai ficar no youtube Para vocês pegarem A receita do bolo Vai ficar aqui Então é só procurar Bolo de leite ninho Eu já tenho Um Que eu fiz Com raspa de chocolate Mas Eu estou gravando Uma nova receita Para vocês 2016 Com esse bolo Maravilhoso Que você pode fazer Para os seus familiares Para cantar Parabéns E também Você pode Fazer Para vender Para ganhar Um dinheirinho Ok Estou ficando Por aqui Gente Inscreva-se No meu canal Não esqueça E fiquem com Deus Rumo aos 100 mil Porque eu vou ganhar Um presentão De aniversário Se Deus quiser Olha Estou chegando A 100 mil Inscritos Melhor presente Da minha vida Nunca esperava Por isso Agradeço A todos Beijos